Meu nome é Marco Antônio Quieia, eu sou neurologista especializado em doenças neuromusculares. Eu sou coordenador do departamento de doenças do neurônio motor da Academia Brasileira de Neurologia e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de uma doença chamada doença do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica. Tudo que acomete a parte motora do sistema nervoso, que leva à degeneração da parte motora do sistema nervoso, nós chamamos de doença do neurônio motor. Dentre elas, dentre as doenças, dentre essas doenças degenerativas, a mais comum é a esclerose lateral amiotrófica. Essas formas de doença são doenças que acabam levando o paciente a um quadro de perda de força motora progressiva, um quadro de atrofia, um quadro de perda dos movimentos se iniciadas na parte da medula, iniciando por perda de força na mão, por perda de força no pé. A esclerose lateral amiotrófica tem um prognóstico, que é um prognóstico mediano, que você tem uma estatística que, na verdade, é a média dos pacientes que têm a esclerose lateral amiotrófica, que, na verdade, é um prognóstico sombrio. Cada paciente tem um prognóstico. Nós temos uma média de sobrevida, que é de 3 a 5 anos, em todos os pacientes. Isso ocorre por quê? Por falência da musculatura respiratória, na maioria das vezes. Que ocorre, essa falência ocorre pela inabilidade dos músculos respiratórios se expandirem, e o paciente acaba evoluindo para quadros de pneumonia aspirativa e, consequentemente, a óbito. O neurônio motor é o principal neurônio do corpo humano. É o maior neurônio do corpo humano. É uma célula gigante, grande, que tem um corpo celular grande e tem um prolongamento muito extenso, que a gente chama de axônio. E ele tem uma função básica, que é produzir um movimento. Se em algum momento da nossa vida nós viermos com uma falha genética, desse neurônio estiver predisposto geneticamente a ficar um pouco mais frágil, ou se tivermos essa fragilidade e abusarmos da nossa condição física ou atlética, e não estivermos tão preparados para isso, durante todos os anos da nossa vida, a conjuntura desses fatores vão gerar uma degeneração. Então, parece que nós temos uma conjunção de fatores de uma predisposição individual versus um excesso de atividades físicas ou um excesso de até de exposição ambiental. se alega até que pode ser... Hoje estamos pesquisando até a presença de algas azuis em estuários, em ambientes aquáticos, o excesso de poluentes em reação com o óxido nítrico das mitocôndrias neuronais. Então, parece que existe uma confluência de fatores, desde uma predisposição, um uso exagerado das unidades motoras, associado a uma predisposição ambiental. Então, parece que nós temos uma predisposição ambiental.